Ah, vou falar uma coisa super legal. E aproveitar e deixar um abraço aqui. Júlio Grande entrou aí. Gustavo Soares, boa tarde. Regina, boa tarde a todos que estão entrando aí agora. Vou falar de uma coisa muito legal. Vamos lá para os idos de 1500. Voltou longe, hein? Agora chutei lá longe, cara. Vou falar aqui de um negócio que acontece até hoje no Peru. Você conhece a região ali dos Andes? Não, nunca fui ainda, não. Eu fui duas vezes, cara. Pirei nesse lugar. O Peru é um país riquíssimo em história, em geografia, em arqueologia, geologia. Cara, é um país riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E assim, tem uma coisa que acontece lá. Todo dia 24 de junho, que é hoje, né? Que é uma festa chamada Intihaime. Inti, em quechua, quer dizer sol. Então, Intihaime é a festa do sol. Que o sol para os peruanos, para os incas, ele era o deus sol. Não era só o sol, ele era o deus sol. E por que essa festa acontece no dia 24 de junho? Exatamente, porque é o solstício do inverno e marca o início do ano dos incas. Perfeito. Então, esse daí é um festival religioso que foi criado em homenagem ao deus sol. O local da cerimônia hoje acontece na Fortaleza de Sacsayhuaman, que vocês veem na foto aí. Cara, este lugar é impressionante. Não sei se dá para ter uma noção dessas rochas que estão colocadas ali no fundo. Você vê o tamanho das pessoas e você vê o tamanho das rochas. Marcelo, e elas são esculpidas. Uma rocha encaixa na outra de uma forma que você não passa uma gilete no meio de duas pedras dessas. E elas têm 150 toneladas cada uma. E é de uma precisão, de uma lapidação, que é impressionante essa fortaleza que eles chamam de Sacsayhuaman. É a dois quilômetros de Cusco esse lugar. Pertinho de Cusco. É bem pertinho. Dá para ir a pé, inclusive. Você pega uma subidinha ali. Bom, tudo no Peru ali é subida também, né, cara? Não, nem tudo. Metade é descida. Esse Inti Haime, eu ainda quero ir para o Peru nesta época do ano para pegar o Inti Haime. Porque é uma celebração que diz que é lindíssima. Envolve uma galera enorme. Eles fazem essa encenação que vocês estão vendo aí na foto. E essa encenação começa na cidade de Cusco. E depois eles vão para essa fortaleza para fazer essas danças e esse espetáculo que, cara, reúne mais de 100 mil pessoas para vir. Imagina a cidade como é que fica nesse período, né, cara? Porque o pessoal vai, faz, vê a festa, tudo, e depois vai fazer a trilha inca, vai lá para Machu Picchu. Então, você imagina como é que fica essa região, né? Esse festival, na verdade, que era chamado de festival, né? Eles chamam também de festival. Ele durava nove dias e nesse período se realizam danças e sacrifícios, né? De todo tipo de promessa, de pagamento de promessa. Antigamente, eles sacrificavam até animais, né? Historicamente, o último Sapa Inca, ou seja, imperador soberano, Sapa é o imperador soberano, foi o Atahualpa, né? Ele nasceu em 20 de março de 1502. Ele foi governante de Quito e por cinco anos antes de conquistar o Império Inca... Ele foi governante de Quito por cinco anos antes de conquistar o Império Inca do próprio irmão. Então, ele guerreou com o irmão em 1932 e pegou toda essa parte aí de Quito e mais ao sul ali, que é Quito no Equador, e mais ao sul ele começou a arrebanhar o Império Inca já em 1932. Em 16 de novembro do mesmo ano, ele foi capturado pelo Francisco Pizarro, um espanhol, e em 26 de julho de 1533, ele foi executado. Tem uma foto aí, que eu vou pedir para o Marcelo botar uma foto, que essa daí é a foto da execução do Atahualpa. Essa foto, ele seria queimado vivo, mas no momento da execução, ele aceitou a proposta do padre Valverde, de diminuição da pena, e aceitou ser batizado para, em seguida, ser morto por enforcamento. Quer dizer, ele não fugiu... Não fugiu muito, né? ...da morte, mas ele não foi queimado vivo, né? Teria sido, talvez, um pouco mais agressivo. Então, ele foi batizado. O último índice Jaime, com a presença de um imperador inca, ele foi realizado em 1535, depois da morte do Atahualpa, com a presença do Tupac Ualpa. Ele era irmão do Atahualpa e ele foi indicado pelos espanhóis para assumir o governo de Quito. Em 1572, o índice Jaime foi proibido pelo vice-rei Francisco Toledo, da Espanha, por ser considerado uma cerimônia pagã e contrária à fé católica, sendo realizado posteriormente de forma clandestina. Aí, só em 1944, foi realizada uma reconstrução histórica do índice Jaime, por Faustino Espinosa Navarro, que em 1953 fundou a Academia do Idioma Quechua, que é a língua falada pelos incas. Ainda, se você for lá no Peru, você vai ver aquelas tcholas, aquelas índias que usam aquele chapéu coco com aquelas tranças, você vai ver que muitas delas falam em Quechua. Nossa, ainda está vivo o idioma, então? Eles não falam em espanhol e tem todo um misticismo, que você vai fotografar eles assim, eles se escondem, porque eles ainda acham que a imagem vai ficar, que a alma vai ficar presa na fotografia. Cara, é um país riquíssimo, vale muito a pena conhecer. E desde 1943, quando foi feita essa reconstrução pelo Faustino Espinosa, essa cerimônia voltou a ser um evento público de atração turística. Na época dos incas, essa cerimônia era realizada na Praça Alcaipata, que hoje é a chamada Praça de Armas de Cusco, então quem já esteve por lá vai se lembrar da Praça de Armas, tem duas igrejas de construção espanhola que foram construídas em cima de construções incas, então é a coisa mais maluca do mundo, porque você vê uma base de pedras que nem essa que você vê em Sacsayhuoma, as pedras tudo lapidadas e encaixadas, e a igreja construída em cima dessas pedras. E uma das coisas mais malucas é que você vê a construção com pedras pequenas embaixo e pedras gigantes em cima. Você sabe por que isso daí, Marcelo? Pedras pequenas embaixo e grandes em cima? Exatamente, por causa de abalo sísmico, porque as pedras pequenas se movimentam e as pedras grandes ficam paradas no lugar. Olha como os caras já tinham o domínio do controle dessa intempéria aí, que coisa maluca. Então, para finalizar aqui, só dando um roteirinho de como é feita essa festa, essa cerimônia começa na Praça de Armas e na alvorada do dia 24 do 6, no nascer do dia ali, o Soberano, que ainda hoje eles cultuam isso. Existem incas ainda e descendentes de incas legítimos que fazem a condução dessa cerimônia. E os caras são respeitados como imperadores. É a coisa mais maluca do mundo. Por isso que eu queria ir lá conhecer essa festa. Então, o Soberano e seus parentes esperam descalços na praça, pelo surgimento do sol, e eles se colocam de cócoras, ou se colocar de cócoras para esse tipo de indígena equivale a se colocar de joelhos para a nossa religião mais cristã. E eles ficam de braços abertos, jogando beijos para o ar. Então, o Inca Soberano brinda com seus parentes, com títia, que é um fermentado de milho, que antigamente o pessoal diz a lenda, que as índias mastigavam o milho e jogavam aquele bagaço do milho nas vasilhas para aquilo lá fermentar mais rápido. E essa títia hoje deve ser feita por outro processo. Espero eu, porque eu tomei um monte dessa títia quando eu fui para lá também. É bacana. Só para finalizar, depois disso, todos vão para o Templo do Sol, onde eles entregam as oferendas, e depois o cortejo, no passado, ele voltava para a praça, e ali se realizavam sacrifícios de animais, e a carne dos animais era repartida entre todos os presentes, assim como grandes quantidades de títia. Só para constar, o Sol é chamado de Inti, e é o nome da moeda do Peru também. Então, se você for para lá, eles chamam de Inti, mas internacionalmente a gente conhece como Sol, ou Soles, quando são mais de um. O Soles, é, perfeito. Muito bom.